1, 2, 1, 2 Pedro Selecto Pulo do gato, chiclete no sapato Cara invogada, o troco da piada Vida bandida, o sopro na ferida O doce da criança, o vício desde o início Pico de sinuca, bituca O mundo gira, roda, sem parar Te move do lugar O mundo gira, roda, sem parar Te move do lugar Essa é aquela música que a gente vai enrolando Vai improvisando, eu vou falando umas besteiras Casas casadas Pesos pesados Leves levadas Quando cheque calção vale ouro Ou não Calção de banho Capa de chuva O homem da capa preta Preta, pretinha Baby Brasil e o país pegando fogo Clara do ovo O ouro da galinha O mundo gira, roda, sem parar Te move do lugar Te move do lugar O mundo gira, roda, sem parar Te move do lugar É, meu amigo O negócio não tá mole, não A coisa tá sinistra Um dia, pobrinho Um dia, riquinho De alegria Um dia, sozinho Um dia, riquinho De companhia O mundo gira, roda, sem parar Te move do lugar O mundo gira, roda, sem parar Te move do lugar E quando não aguentar mais A si mesmo É melhor cair fora É melhor tirar férias E quando não aguentar mais É melhor cair fora Temer Melhor tirar férias De si É melhor cair fora O mundo gira, roda, sem parar Te move do lugar O mundo gira, roda, sem parar Te move do lugar Me, 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 me Tchau, tchau. Tchau. Tchau.